Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Sland, galera. Voltamos aqui então pro joguinho, né tropa? Lembrando que vou deixar o link desse jogo aqui na descrição do vídeo, beleza tropa? Pra baixar esse jogo, galera, você precisa do TepTep, aquele aplicativo lá da Play Store que você baixa, tá bom? Que é onde você joga os jogos de outros países, principalmente da China, né? Inclusive, galera, quando voltar pro RectEvo, você vai precisar desse aplicativo TepTep pra você conseguir jogar o ProjetEvo, tá? Pra você conseguir baixar ele lá, tá? Até que sai na Play Store, você tem que baixar pelo TepTep. No vídeo passado, né galera, eu tinha feito a base aqui até sair do jogo, abandonei. Voltei pro RectE lá, né galera, tava farmando no servidor, então eu tinha que focar no servidor, né tropa? Pô, Marcos, agora eu viciei nesse joguinho, galera. Esse joguinho aqui é muito bom, galera, muito bom mesmo. E como eu falei pra vocês na live de ontem, né tropa? Infelizmente a infestação de hack voltou de novo, né galera? E é hack mesmo, né? Não é esses hacks de data não, tropa. Apesar, galera, além dos hacks de script que voltaram, ainda tem mais os hacks de data, galera. Aqueles normal, e agora tem mais um hack de data que dá pra atravessar as salas de cartão, galera. É isso mesmo, galera. O cara faz, simplesmente faz a sala de cartão sem precisar de cartão, Patinovus. Isso usando o hack de data, tá? Que é aquele que se você não mandar o vídeo, não toma ban permanente. Não precisa nem falar nada sobre o jogo, né Patinovus. Vocês já tiram suas próprias conclusões aí do que vai acontecer com o Lash, né bem? Bom, mas enfim, galera. Esse jogo aqui é realmente uma cópia, literalmente, galera. Uma cópia assim na cara dura do Lash Island, né? Se você abrir a mochila aqui, galera, você vai ver que tem até mesmo aquele cofre, galera. Que tem novo, que veio depois da atualização, né? Veio há pouco tempo no Lash Island. Aqui no projeto... Ó o Ratuna Matata lá, ó. Poxa, sumiu. Aqui tem também, galera, aquele negócio do cofre, tá? Só que aqui você não precisa comprar, né Patinovus. É tudo liberado, né bem? Vou upar essa bancada... Vou upar minha base aqui, galera. Depois vou invadir a ilha de alguém. Eu quero ver se eu compro umas bombas aqui, tropa. Ah, tem mais isso aí, né Patinovus? Dá pra você comprar a bomba aqui também, hein bem? É isso mesmo. Comprar material é a mesma coisa do Lash. A única coisa que eu não vi até agora foi um bug, né? Bug assim, que tem no Lash ter aqui. Aqui como é um jogo que tá em fase de teste, né, galera? Então é óbvio que você vai encontrar bug, esse tipo de coisa, né? Mas eu falo que é esse mesmo tipo de bug que tem no Lash até hoje, né, galera? O Lash tem bug desde a criação dele até hoje, né? Bug nunca foi arrumado. Ó, aqui dá pra... A minha forja, galera, que eu coloquei... Acho que eu vou fabricar a fé, porque eu tenho que upar a bancada. Coloquei quanto? 40? 20? Coloquei 20 só. Aí ó, fica a forjinha bem bonitinha, galera. Por dentro da base eu não consegui colocar ela, não sei porquê. Eu até pensei na hora, ah, deve ser o tamanho dela, mas ela é mais baixa que o teto aqui, ó. Eu coloquei aqui fora, deu certo. Aí eu vou colocar mais queimando aqui. Deixa eu ver se eu já consigo upar a bancada. Vou pular o gabinete, na verdade, né? Ai, caramba, eu tenho 20 só, é 25. Bom, vamos escolher uma ilha aqui pra gente invadir, galera? O problema é que eu não tenho arma, não tenho nada ainda aqui, tropa. Aqui tem uma ilha de farm. Ah, ilha de farm, vamos lá. 15 combustível? Só vamos. Acelera, velho. Ih, acelera, paixão. Ó, tem um aqui, ó. Ei, meu filho, tá indo pro lado errado. Esse cara vai, tropa. Aí, ó, toma, trouxa. Explodiu o barco agora, vai ficar de pé, não vou te ajudar não, sai fora. Tchau, obrigado, bem. Não vou ajudar mesmo, vai de pé pra aprender. Acelera, paixão, acelera. Acelera, bem. Ó, tamo na praia, praia de Acapulco. Caraca, tropa, olha o tanto de barco que tem aqui, ó. Ó, já encontrei um bug aqui, ó. Fica dentro da praia, quer dizer, a praia fica dentro do barco. Opa, desbugou, desbugou sozinho. Tem outro chegando ali já também. Eita, não, já tem outro saindo. Ó, dá pra roubar o barco dos outros, galera. Só que é barco do jogo mesmo, né, não é do jogador. Nossa senhora. Ó, motoca, motoca. Esse aqui deve tá bugado, não vai nem sair. Nossa senhora, galera, motoca. Vambora, acelera, bem, acelera, acelera. Vou roubar, vou roubar. Não, 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 ô, mortandelo. Ladrão de moto, safado. Oxi. Ué? A galera não entendi essa, não. Essa aqui dá pra roubar, vambora. Vai, 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 monta. Vai, vai, vai. Ó, e dá ali, chumbo. Acelera, acelera. Ah, pra ti nós. Respeito, alfa, bem. Olha isso, tropa. Caraca, galera, olha. Nossa senhora, galera, é muito bom. Muito gostoso de ir. Ó, dá pra empinar. Mentira. Ah, não é empinar não, é. Porque você aperta ali, ó. Ele levanta da moto, ó. Acho que pra quando for rampar, alguma coisa assim, né. Ih, sumiu a moto de novo. Meu Deus, agora vem lobo. Ah, meu personagem não tá correndo, galera. Tá bugado? É, tá bugado, tropa. Meu personagem não tá correndo normal. Ei, help me. Help me. Ajuda-me. Ajuda-me. Deixa eu ir pra minha roupa aqui. Talvez segura um pouco mais do dano. Não, não me mata não, carinha. Pelo amor de Deus. Ó, tá vendo que o carro tá bem mais rápido que eu, tropa? E a mulherzinha ainda por cima. Meu, pai. Acabei de ver um ali com o cabelo verde. Chegue pra camiseta, calça. Pronto. Ó, aqui no lobo não mostra. Ah, aqui mostrou. Beleza. Ó, ele matou o lobo lá pra mim. Boa. Ixi. E essas agachadinhas aí pra chinoza? Isso aí não, viu? Cadê o emoji? Ah, aqui. Nossa senhora, até o emoji é de graça. Palmas, palmas. Tá de parabéns. Mortandelo. Ih, ó. Nós dois usamos o mesmo emoji na mesma hora. Isso aí não, viu? Hum. Ó, aqui, ó. Parece que é chinelo. Ó, outros conversando aqui, ó. Caraca, o agosto dessa árvore. E será que dá mais madeiro que os outros? Não, fizeram amizade aqui também? Ah, não, não, não. Meu Deus do céu. Caraca, tropa. Primeiro cara de arma que eu vejo. Vai, vai. Rouba essa moto. Vambora, velho. Acelera, acelera. Sai daqui. Não, não tem amizade agora, não. Sai fora, velho. Só cabe um na motoca. Tchau. Obrigado, Pratinovski. Não, eu não vou abandonar meu amigo. Não, eu não vou abandonar meu amigo gringo, não. Olha aí. Tá meio que mete chumbo do meu amigo, meu Deus do céu. E já matou. Desgramado. Se lise. Matou, agora matou. Ah, não dá pra atropelar. Só que não tem arma, galera. Não tem nenhum bastão. Não dá pra fazer nada. E aqui não dá pra construir bastão, galera. Carambas. E, mortandelo. Você matou meus amigos. E eu vou vingar a morte do meu Pratinovski. Eita, tá chovendo. Eita, relampiando ainda. Por sinal, se tivesse uma arma aqui, ó. Caraca, galera. Oxe, de novo a morte do meu. Galera, eu já sei. Agora ele vai me matar. Deixa eu me matar pra eu pegar o nome dele, galera. Porque eu quero marcar esse cara aí. Quando eu achar uma arma, quando você... Se não me engano, você loga cinco dias seguidos, você ganha uma arma, galera. Acho que foi essa arma que o cara ganhou. É ela mesmo. Me matou, safado. Ó, galera. Olha só essa página de carregamento aqui. É a mesma imagem lá do Last Land, tropa. Poxa, o que que é isso? Corre. Parece uma... Caranguejo, aranha. Deixa eu subir aqui melhor, pra ver melhor. É uma aranha, tropa? É uma aranha sim, ó lá. Olha isso. Poxa, mas a aranha é maior do que eu, caramba. Oi, docinho. Vem aqui, docinho. Platinho. Vem cá, Platinho. Eu vou comprar material, galera, pra fazer... Nossa senhora. Achei que tinha explodido. Não explodiu, não, ó. Será que é fácil matar? Parece que não tô nem tirando dano. Ah, gatinho. Ah, tá tirando dano sim, mas bem pouquinho, ó. Ah, não vou morrer não. Sai fora. Tchau, obrigado, velho. Seleira, seleira. Ih, agora vai atrás. Pô, mas ela é bem lenta. Ela é bem devagar. É bem lentizinha. Dá pra correr de boa. Dá até pra esperar, ó. Fica zoando com ela ainda, ó. Venha, meu docinho. Venha. Isso aí me fez me lembrar o Ark lá, né, tropa? Ark Survival. Dá pra você ficar domando os bichos, né? Aqui não dá pra você domar, né? Ó, o Platinho correndo ali. E ataque e vem atrás, tropa. Dá pra você ver no mínimo mapa ali, ó. Tem um pontinho vermelho. Aí ela vem atrás. Olha o outro lá. Socorro! Ajuda-me! Corre, urso, velho. Pega ele, acelera. Regaça ele. Faz o corpo dele virar uma peneira, bem. Faz o corpito dele uns pedacinhos de bife. Arranca só uma teirinha do cor do lombo do Platinovski. Ó, aqui tem sulfura já. Vai chover de novo. Ó, achei uma caixa aqui, galera. É tipo uma caixa de tesouro, tropa. Eu já tinha pegado uma caixa dessa que antes, ela vem luz dentro. Vem aquelas formas também de você fazer arma, bomba, essas coisas assim, tropa. Então é sempre bom você vir pra essas ilhas de farm, tá? Aí ó, nylon. É corda de nylon, né? Eu acho. Vou guardar ali, galera. Aqui tá guardado no cofre, tá vendo? Aqui tá na mochila. Aperta ali no cofrezinho, ó. E vai lá pro cofre. E adivinha? Seis quadradinhos. Igual no servidor padrão, né, bem. Aqui eu não sei se tem como ainda, galera. Eu acho que não tem como ainda, né? Escolher o servidor, esse tipo de coisa. Porque o jogo ainda tá em teste, né, tropa? O que eu quero muito que eles arrumam o mais rápido possível, galera. É a movimentação do personagem. Bom, voltei aqui pra minha ilhazinha, galera. Colocar mais ferro pra queimar de novo. Colocar sulfuro também depois. Não, sulfuro. É, sulfuro eu farmei, mas bem pouquinho, né? Faltou madeira. Vou pegar aqui rapidinho. Vou colocar bastante luz pra queimar, galera. Sulfuro, ferro, carvão, essas coisas. Fazer pó, fazer explosivo. E fazer dinamite, C4, bazuca, roquet. E vamos meter ele roquetado, bem. Não raidar a base desses patinetes, ó. Eu tenho que fabricar arma também, né? Senão eu tenho que ficar logando... Esperar 5 dias logando todo dia. Pra conseguir ganhar a arma lá, né? Pior que eu não vi nem local pra recarregar no jogo, né? Não tem como recarregar ainda, não. Tem o Discord deles ali também, tropa. Eu acho que eu vou mandar lá pra eles. Eu vou falar pra eles que eu tô... Divulgando o jogo e vou pegar um código. Eu vou ver que tem como colocar um código ali de resgate. Aí você resgata loot, né? Esse tipo de coisa. Bom, então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e fui!